É-nos dito que esta reta tangente ao gráfico da função no ponto de coordenadas 2, 3 passa pelo ponto de coordenadas 7, 6. E pedem-nos que determinemos o f' de 2. Sempre que temos um enunciado assim, não custa nada tentar visualizar o que se passa. Podes querer desenhá-lo ou apenas visualizar-o mentalmente. Como neste caso vocês não conseguem entrar na minha cabeça, eu vou desenhá-lo aqui. Vou começar pelas informações que nos são dadas. Este vai ser o nosso eixo do x e este vai ser o nosso eixo do y. Vamos ver quais são os pontos relevantes. Temos aqui o ponto 2, 3 e o ponto 7, 6. Vou marcar nos eixos de 1 a 7 no eixo do x e de 1 a 6 no eixo do y. E agora vou marcar o ponto 2, 3. O ponto 2, 3 vai ser aproximadamente aqui. Ora, 2, 3. E vou marcar também o ponto 7, 6. 7, 6 vai ficar mais ou menos aqui. Vou identificar o 7, 6. E vamos relembrar o que nos é dito. A reta tangente ao gráfico da função f neste ponto passa pelo ponto 7, 6. Então, como é a reta tangente ao gráfico no ponto 2, 3, esse ponto pertence à reta. É o ponto comum ao gráfico e à nossa reta. Também nos é dito que a reta tangente passa no ponto 7, 6. Precisamos de dois pontos para definir uma reta. Portanto, a reta tangente será mais ou menos assim. Vou tentar desenhar da melhor forma possível. A nossa reta vai ficar desta forma. É a tangente a f no ponto 2, 3 que passa pelo ponto 7, 6. Não sabemos mais nada de f, da nossa função, mas podemos imaginar como é que ela vai ser. Ora, a nossa função f poderia ser parecida com isto. A reta só tem que ser tangente à nossa função neste ponto aqui. Portanto, a nossa função pode ser alguma coisa dentro deste género. Agora, o que nos é pedido é para determinar f' de 2, que é o mesmo que perguntar qual é o declive da reta tangente ao gráfico quando x é igual a 2. Ora, quando x é igual a 2, o declive da reta tangente ao gráfico é o declive desta reta aqui. Os pontos que nos deram eram os pontos desta reta tangente. Então, só temos que descobrir o declive, porque ele será a taxa instantânea de variação da função naquele ponto. Será a sua derivada. Vai ser o declive da reta tangente, que é esta reta aqui. Vamos, então, fazer isso. Como sabemos, o declive é a variação em y sobre a variação em x. Então, para ir do ponto 2, 3 para o ponto 7, 6, vamos de x igual a 2 para x igual a 7. Ou seja, a nossa variação em x é igual a 7. menos 2, que será igual a 5. E a nossa variação em y, a variação vertical, quando vamos de 3 para 6. Ou seja, será igual a 6 menos 3, que é igual a 3. Portanto, a nossa variação em y é igual a 3. Então, o declive da reta tangente ao gráfico de f, no ponto 2, 3, será igual à nossa variação em y sobre a nossa variação em x. Ou seja, será 3 sobre 5. Este é o declive desta reta, que é a derivada da função quando x é 2, porque esta reta é tangente ao gráfico de f, quando x é igual a 2. Vamos fazer mais um destes. Para uma função g, temos que g de menos 1 é igual a 3, e g linha de menos 1 é igual a menos 2. Qual é a equação da reta tangente ao gráfico de g quando x é igual a menos 1? Ok. Mais uma vez, acho que é muito útil representar isto graficamente. Temos o nosso eixo do y, e temos também o nosso eixo do x. E vamos ver o que acontece. Dizem-nos que a função g que nos é dada, quando x é igual a menos 1, vai ser igual a 3. Portanto, vamos marcar o ponto menos 1 e vamos marcar o ponto 1, 2, 3. Isso mesmo aqui. Este é o ponto da função. Este é o ponto menos 1, 3, que vai pertencer à nossa função. Temos também que g linha de menos 1 é igual a menos 2. Portanto, o declive da reta tangente naquele ponto ao gráfico da nossa função será menos 2. Esta é a informação que está aqui no enunciado. O declive da reta tangente, quando x é igual a menos 1, é igual a menos 2. Posso usar toda esta informação para desenhar a reta tangente. Vou tentar desenhá-la. Ora, e vou desenhá-la desta forma. Então, vai ter um declive de menos 2. Vai ser parecido com isto. Como podemos ver, se nos deslocarmos uma unidade na horizontal ou direção de x, descemos 2 na vertical ou direção de y. Estamos perante um declive negativo de menos 2. E podemos dizer como será o gráfico de g. Poderíamos desenhar uma tentativa da sua aparência. g pode ser algo deste género. Pode ser assim onde temos desenhado a reta tangente. E podemos também desenhar uma função mais maluca. Contudo, o que interessa é a equação desta reta que está desenhada à verde. E há algumas maneiras de fazer isto. Aliás, há várias maneiras de definir uma equação da reta. Podemos dizer que uma reta é do tipo y igual a mx mais b, onde m é o declive e b é a intersecção da reta com o eixo dos y. Bem, já sabemos qual é o declive da nossa reta, que será menos 2. Portanto, poderíamos dizer que y igual a menos 2 vezes x mais b. E então, para determinar o b, podemos utilizar o ponto menos 1, 3, que também pertence à reta. E isto deve-te soar muito familiar porque já o aprendeste há alguns anos atrás em álgebra. Vamos substituir o x por menos 1 e o y por 3. Então temos, quando y é igual a 3, ficamos com 3, ora, 3, que é o nosso y, igual a menos 2 vezes o nosso x, que será menos 1, mais b. Negativo vezes negativo dá positivo, portanto, menos 2 vezes menos 1 dá 2. Agora, podemos subtrair 2 a ambos os membros para isolarmos o b. Ficamos, então, com o nosso b igual a 1. E aí está. Esta é a equação da nossa reta y igual a menos 2 vezes x mais 1. E existem outras maneiras de fazer isto, mas a equação reduzida da reta é uma ótima escolha.